Como desenhar um rosto? Rosto feminino adulto. Faça o contorno do rosto. Uma cabeça é sempre oval. Nunca circular. Então desenhe um contorno oval que seja menos largo na parte inferior. Lembre-se de desenhar levemente. Sem fazer muita força no lápis. Para que seja mais fácil de apagar. Adicione linhas divisórias. A maneira mais fácil de começar é usar linhas para dividir e definir as proporções do rosto. Comece fazendo duas linhas. Uma vertical e uma horizontal. Ambas no centro da forma oval. Desenhe o nariz. Divida a metade inferior novamente. Fazendo outra linha horizontal. O ponto onde essa linha encontra a linha vertical é onde você deve começar a desenhar a base do... Nariz. Faça um esboço. Com uma narina de cada lado da linha. Inclua a boca. Divida novamente a parte inferior ao meio. Os lábios ficarão logo acima da linha que você acabou de fazer. Desenhe o contorno dos lábios inferiores. Dos superiores e também onde eles se encontram. Passe para os olhos. Desenhe dois círculos grandes atravessando a linha central horizontal. Eles serão as órbitas oculares. Na parte de cima do círculo ficará a sobrancelha. E na de baixo é onde encontra-se a maçã do rosto. Smallware. HTTPS. www.wikihow.com 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 BigWidf.com 728. BigWidf.com BigWidf.com 546. Licensing. Menor que div class igual a. MW Parser Output. Maior que menor que. Div maior que. Desenhe as sobrancelhas na parte superior. Smallware. HTTPS. www.wikihow.com 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 www.wikihow.com, barra images, barra thumb, barra c, barra ca, barra draw ifem a ifem face ifem step ifem 5 bullet 2.jpg, v4 a 728 px draw a face step, 5 bullet 2.jpg, small idf, 460, small height, 345, big width, 728, big height, 546, licensing, menor que div class igual a, mw parser output, maior que menor que, div maior que. Agora, concentre-se nos olhos em si. Existem vários formatos de olhos diferentes, mas eles geralmente são parecidos com amêndoas. Então desenhe um esboço e faça os ajustes necessários. Como regra geral, a distância entre os dois olhos é a largura de outro olho. Smallware, https, www.wikihow.com, barra images, underscore, in, barra thumb, barra 7, barra 7, 2, barra draw ifem a ifem face ifem step ifem 5 bullet 3.jpg, v4 a 460 px draw a face ist. e.ep5.ep5 bullet.ep5.jpg, big urge, www.wikihow.com, barra images, barra thumb, barra 7, barra 7, 2, barra draw a ifem face ifem step ifem 5 bullet 3.jpg, V4 A728 PX Draw A Face Step 5 Bullet 3.JPG Small IDF 460 Small Height 345 Big UIDF 728 Big Height 546 Licensing Menor que Divi Class igual a MW Parser Output Maior que Menor que Divi Maior que Dentro da íris O círculo colorido no centro do olho Desenhe a pupila Que é a parte mais escura Preencha de preto e deixe uma pequena parte em branco Com o lápis quase na horizontal Faça um sombreado na base Na íris Faça sombras médias ou leves usando linhas curtas pouco espaçadas começando na borda da pupila e Indo até a parte branca do olho Para ainda mais efeito Faça sombras leves em outras áreas Desenhe as sobrancelhas acima Em seguida Apague o que não será parte do desenho final Small UR HTTPS www.tps gv4 a 460 px draw a face este ep5 bullet 4.jpg big uur htps www.wikihow.com barra images barra thumb barra e barra e um barra draw ifem a ifem face ifem step ifem 5 bullet 4.jpg v4 a 728 px draw a face este ep5 bullet 4.jpg small idf 460 small height 345 big uidf 728 big height 546 licensing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que desenhe a parte superior da pálpebra acima do formato da amêndoa a base da pálpebra desce sobre a íris e cobre uma pequena parte dela small uur htps www.wikihow.com barra images underscore in barra thumb barra 9 barra 9 0 barra draw ifem a ifem face ifem step ifem 5 bullet 5.jpg v4 v4 a 460 px draw a face este ep5 bullet 5.jpg v4 a 460 px draw a face este ep5 bullet 5.jpg big uur htps www.wikihow.com barra images barra thumb barra 9 barra 9 0 barra draw ifem a ifem face ifem step ifem 5 bullet 5.jpg v4 a 728 px draw a face este ep5 bullet 5.jpg v4 a 728 px draw a face este ep5 bullet 5.jpg small uidf 460 small height 345 big uidf 728 big uidf 728 big uidf 546 licencing menor que div class igual a mw parser output maior que menor que div maior que faça o sombreamento sob os olhos agora adicione um pouco de sombreado abaixo do olho e também no lugar onde os olhos encontram com o nariz caso queira exibir uma expressão de cansaço faça um sombreamento e algumas linhas formando um ângulo agudo do nariz em direção à pálpebra inferior faça as orelhas a orelha deve começar na altura da sobrancelha e a base deve ficar na mesma direção da base do nariz lembre-se que as orelhas devem estar alinhadas e junto da lateral da cabeça faça o cabelo desenhe o cabelo saindo de trás e de cima da cabeça caindo sobre o rosto mas sem cobrir qualquer parte desenhada antes desenhe o pescoço o pescoço o pescoço provavelmente é mais grosso do que você imagina desenhe duas linhas vindo aproximadamente de onde a última linha horizontal se encontra com as bordas do rosto finalize com detalhes faça um pouco de sombreado de baixo do nariz e acento e o queixo desenhe algumas linhas de expressão ao redor da boca sombreando um pouco os cantos também agora marque o topo do nariz entre os olhos quanto mais acentuados forem esses detalhes mais velho será a aparência do rosto complemente o desenho com roupas se quiser apague os traços desnecessários passe a borracha em tudo que não deve fazer parte do desenho rosto feminino juvenil desenhe a forma da cabeça que você tem em mente adicione as linhas para definir o centro do rosto e posicionar os olhos faça traços para delimitar a altura e largura dos olhos nariz boca e orelhas faça um esboço para os olhos nariz boca orelhas e sobrancelhas adicione o cabelo e o pescoço com o lápis bem afiado desenhe os detalhes mais delicados do rosto faça o acabamento do desenho usando os contornos já definidos anteriormente apague as marcas do esboço para deixar o desenho limpo e ver o resultado adicione sombreamento e cor ao desenho rosto masculino desenhando de leve faça um círculo faça uma linha no meio começando do topo e terminando onde seria o queixo esta linha serve para indicar que o rosto está virado para você esboce esboce linhas para definir a forma das bochechas mandíbula e queixo faça traços para delimitar a altura e largura dos olhos nariz boca e orelhas faça um esboço para os olhos nariz boca orelhas e sobrancelhas adicione o cabelo e o pescoço desenhe os detalhes mais delicados do rosto com o lápis bem afiado faça o acabamento do desenho usando os contornos já definidos anteriormente apague as marcas do esboço para deixar o desenho limpo e ver o resultado pinte opcional caso seja necessário faça um pouco de sombreamento